Agentes da Polícia Federal prenderam cinco pessoas durante o cumprimento de mandados da Operação Acesso Pago. Entre os presos está o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. A operação investiga a prática de tráfico de influência e corrupção para a liberação de recursos públicos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, vinculado ao Ministério. Além das prisões, 13 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em diversos estados. Em nota, o Ministério da Educação diz se colaborar com as investigações e não compactuar com qualquer ato irregular.